Olá pessoal, muito obrigado por você estar assistindo, aqui é Clésio BH, se você não me conhece, segue aí nas redes sociais e hoje eu vou falar para vocês como entrar na empresa Oceanic, como entrar no projeto Oceanic o que que vem no kit inicial? O kit inicial custa R$ 99,00 como toda empresa de marcha de multinível sério, tem que ter um custo para você entrar, para você fazer o cadastro geralmente é nessa faixa, R$ 70,00, R$ 90,00, para você entrar, para você fazer parte do negócio para você começar a comprar os produtos com desconto, então no kit Oceanic, chama kit você em alta Oceanic tem o você em alta e o slogan deles, o que que vem no kit você em alta? vem esse manual de negócio oceânico, vem esse porta notebook, você coloca o notebook aqui dentro porque o seu negócio de projeto marketing multinível é você mostrar o plano, você mostrar mostrar o negócio, o projeto, você tem que ter um notebook, um smartphone que seja, um tablet, então vem com esse porta notebook, vem com esse caderno 7 Master Steps que existe a escola de liderança oceânica que é a elo, então 7 passos para o trimestre, 7 Master Steps, vem essa, as fraganças dos perfumes, perfumes importados, não são perfumes importados, eu vou fazer no próximo vídeo agora explicando o que que é essa questão de perfumes com fraganças importadas, então tem 5 fraganças masculinas e femininas, vamos ver esse porta fraganças ali, vem o catálogo de produtos Oceanic, né, catálogo de produtos Oceanic, acho que é assim mesmo, vem o manual, o livro do Saulo Coelho, que é um dos diretores da empresa, manual de sobrevivência na venda direta, né, então aqui é a capinha do negócio das fraganças, o que mais que vem, acho que é só isso, só isso, ah, manual já falei, então vem isso, custa 99, você adquirindo esse kit, você em altas, você já tem desconto nos produtos, você compra os produtos com 50% de desconto, você já tem a sua loja virtual, você, através de um link, você pode mandar para os amigos, parentes, eles entrando naquele link, naquela loja sua virtual da Oceanic, você, pessoa comprando por aquele link, você já ganha 25% das compras daquela pessoa, e você já pode comprar os produtos com 50% de desconto e revender, né, ganhando aí um lucro de 100%, né, então é isso, o kit você em alta, isso é só para você entrar, isso já te dá aí 3 formas de ganho, a loja virtual, vendas diretas, né, que você compra com desconto e, e, compra os produtos com desconto e você pode revender com 50% de desconto, então são as 3 formas de ganho, tá, então é isso que eu queria falar, um beijo, um abraço, até amanhã no próximo vídeo, fui!